O direito do consumidor, atualmente em Cabo Verde e mundialmente, é visto como um dos direitos mais importantes, porque estabelece pré-requisitos para que um produto possa ser posto no mercado, estabelece requisitos de informações sobre o produto, estabelece pré-requisitos de um determinado tempo em que o produto tem de funcionar corretamente, ou seja, é uma panóplia, é um conjunto de condições de produtos e de prestação de serviços, para que o consumidor esteja devidamente protegido ao consumir produtos com qualidade e ao receber uma prestação de serviços também com qualidade. Em Cabo Verde, nós não temos um código do consumidor. Nós temos sim uma legislação, a Lei 88 barra 4 Romano barra 98 de 31 de dezembro, ou seja, que data de 1998 de 31 de dezembro, que estabelece as regras para proteção do consumo. Essa lei começa por estabelecer o que é que é um consumidor final, o que é que é uma prestadora de serviços e o que é que é um fornecedor de serviços. E além disso, estabelece os direitos principais do consumidor, como a qualidade da informação, como a reparação de danos, como a ser instruído pelo Estado relativamente aos seus direitos do consumidor, a ser protegido como consumidor. Uma vez que um direito, quer seja uma prestação, a prestação de um serviço, quer seja relativamente a um produto fornecido, seja violado, o que é que se pode fazer no momento, no estabelecimento comercial ou na empresa, é pedir o livro de reclamações e fazer uma reclamação relativamente ao que é que foi violado. Só que o que é que acontece às vezes? O consumidor não tem a informação, não tem o conhecimento técnico para identificar realmente o que é que foi violado. E então é nesse aspecto que o consumidor poderá dirigir a Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, para fazermos uma reclamação relativamente à violação do direito contra a empresa que violou o direito. Mas também nós temos a IGAY, Inspeção Geral de Atividades Económicas, que tem competência no âmbito da defesa do consumidor e as várias agências reguladoras existentes, como a ARC, Agência Multissectorial da Economia, de Regulação da Economia, como nós temos também a ARC, ou seja, a AC, que é a Agência de Aviação Civil, que são as agências reguladoras e que têm também competência no âmbito da defesa do consumidor. Uma vez feita a reclamação, deverá aguardar o período para a tentativa de resolução desse conflito de consumo que se gerou. O consumo sustentável é um imperativo. Um imperativo para um consumo equilibrado, de acordo com os recursos do planeta Terra e também especificamente de acordo com os recursos de Cabo Verde. Um consumo equilibrado dentro do que nós produzimos anualmente. Para que se possa efetivar esse consumo equilibrado, definiu-se mundialmente três bordões essenciais. Recusar, reutilizar e reparar. Quando se fala de recusar, eu dou um exemplo do plástico, bolsas de plástico, palhinhas de plástico. Muitas vezes nós não precisamos de bolsas de plástico, porque podemos comprar bolsas de sacos de pano ou então não temos necessariamente de usar canudos de plástico, visto que podemos beber no copo ou então na garrafa. E assim não temos de utilizar o plástico. Não sei se tem informação, mas o microplástico está a tornar-se um problema global. Os nossos oceanos estão poluídos de microplástico. Encontramos microplástico nas comidas, nos peixes que nós comemos. O nosso corpo está como microplástico. Então é um problema global que temos de começar a reduzir o consumo de plástico para que esse problema não cresça. Mas também falo de reparar. Reparar na medida em que eletrodomésticos que adquirimos, que compramos, não temos necessariamente ao estragarem de comprar um novo. Podemos sim reparar e dar continuidade à sua utilização. É uma forma de sustentabilidade. Ou seja, existem várias estratégias que podemos utilizar. Mesmo a água, nós podemos lavar a louça numa mesma água, não temos de usar água corrente. Nós podemos usar a água do bem para descarga. Ou seja, o consumo sustentável também vem de acordo com a água que consumimos. Nós, em Cabo Verde, somos um país com dificuldades na produção de água. Portanto, podemos fazer um consumo sustentável desse recurso hídrico que nós temos. Não desperdiçar. Não poluir. Isso tudo entra dentro do âmbito da sustentabilidade. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri